É de manhã, vem o sol mais os pingos da chuva que ontem caiu Ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz esta canção É de manhã, vem o sol mais os pingos da chuva que ontem caiu Ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz esta canção Quero que você me dê a mão que eu vou sair por aí Sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri Pois a nossa manhã já me fez esquecer Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol Ainda estão a brilhar, ainda estão a brilhar É de manhã, vem o sol mais os pingos da chuva que ontem caiu Ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz esta canção Quero que você me dê a mão que eu vou sair por aí Sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri Pois a nossa manhã já me fez esquecer Me dê a mão, vamos sair Pra ver o sol Amém 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 Obrigado.